O LIVRO DOS ESPÍRITOS Uma pergunta muito interessante E pedir que vocês meditassem a respeito durante esta semana Alguém lembrou de fazer isso? Levanta a mão Um Um lembrou, está vendo? Isso é bom Ricardão distribui o LIVRO DOS ESPÍRITOS para todo mundo Mas nada de abrir o LIVRO Não era, Ricardão? Por isso que você olha para todo mundo Põe o Gaspar aí na câmera Está todo mundo lendo o LIVRO agora Todo mundo abriu agora o LIVRO Está todo mundo, pelo menos, trouxeram, né? Isso já é uma boa coisa Nós falamos na semana passada Que a pergunta 554 Ainda aborda aquela questão Dos talismãs, do poder oculto E ela mostra uma coisa muito interessante na preocupação de Kardec Que é aquela possível influência do efeito placebo Vamos dizer assim O que é o efeito placebo? Alguém da área médica pode responder? O que é o efeito placebo? Espera aí que o farmacêutico vai falar Vamos lá É um produto que não tem nenhuma Não tem nenhum efeito sobre o medicamento Sobre o corpo O que é o efeito placebo? Não quero falar de produto O efeito Nenhum A não ser psicológico Ah, é uma Uma ação psicológica Uma reação Psicológica De alguém que toma alguma coisa Que não tem nenhum fármaco E que tem E que a princípio obtém uma reação Daquela que ele estava Ele sente alguma coisa diferente Né? É isso? Isso A outra da área médica Efeito placebo Oi André Efeito placebo Eles são utilizados para Para checar se a medicação tem um efeito Ou é o psíquico Ou psicológico Então eles colocam a mesma caixinha O mesmo comprimido A mesma cor E a pessoa não sabe Se ela está tomando um remédio Com o princípio ativo Ou se ela está tomando Um com açúcar Um pozinho apenas E vamos dosar Para se faz o mesmo efeito O efeito placebo Então é o que? É alguém Ingerindo alguma coisa Que não tem nenhuma Que é inócua É inerte Que não tem nenhuma química É favorecer o organismo O acontecimento De reações orgânicas Porque está imaginando Que está sendo medicada Seria então Uma alteração Produzida pelo psíquico E no caso da medicina Isso está envolvida Nessa questão Está envolvida A ingestão De algo Que se presume Ser um fármaco Mas o efeito placebo Não acontece Somente nessas Ele se dá Talvez As áreas Da nossa Da nossa Experiência diária Quem já guiou aqui O seu veículo Sem carta Achando que a carta Estava ali Na carteira E enquanto você não sabia Você estava tranquilo Tranquilo Guiava assim Até tirava racha Na estrada Passava na blitz De nariz empinado Mas aí acontece alguma coisa Que você tem que parar E mexer na sua carteira Não está lá Ou você vai comprar Uma coisa Só me dá a sua carteira Para eu pegar os dados Cadê minha carteira Não está aqui Minha carteira De motorista A partir desse momento O que acontece Com você Como motorista Ai Meu Deus Estou sem a carta Se alguém me pegar Ou seja Antes você estava Presumindo Você continua A mesma Maltorista Não é Um indivíduo que dirige Ou uma mulher Que dirige Com as mesmas qualidades O Valdiné Está procurando A carteira dele Ele já descobriu Que não está aí Agora ele vai voltar A pé para casa Porque E o medo de guiar E então O que acontece Não é porque Você está sem a carteira De motorista Que você não sabe Mais guiar Mas a partir De E antes Não estava guiando Mas estava sem a carta Só que você não sabia Ou seja Havia uma confiança No vazio Uma confiança Que você Tinha Presunção Então você pega um remédio E bebe Ou toma Engole a drágea Na certeza De que aquilo É remédio Vai te fazer bem Só que Aquilo não é nada E aí você fica Saudável Ah já estou Dormindo melhor E uma reação Interior Do seu cérebro Da sua mente Que Reage Em função De uma presunção É como quando você Está dirigindo Sem saber Que está sem a carta Você está tranquilo Dá tchau Para o guarda Agora quando você Vê o negócio Você fica passando Você entra até no Waze Para mostrar Onde é que tem Né A pergunta 554 Ela tem Este perfil Porque veja só O que Kardec Quer saber Dos espíritos Aquele que Certo Ou errado Tem A virtude De um talismã Não pode Por essa confiança Trair um espírito Porque então É o pensamento Que atua O talismã Não é senão Um sinal Que ajuda A dirigir O pensamento Kardec Está perguntando Se uma pessoa Que está Confiante Naquele pedacinho De papel Naquela fitinha Do senhor Do bom fim É o senhor Do bom fim Que me protege É a nossa senhora Que me dá A força Me dá O respaldo Que eu preciso Ele acredita Mas ele Materializa No talismã Aquela ideia Então Kardec Pergunta Uma pessoa Que tem Confiança Em um talismã Como este Na verdade Não pode Por essa confiança Se abrir Para atrair Um bom espírito Não é? É a pergunta dele Essa confiança Esta Possibilidade Não é um sinal Que O pensamento Dele se dirige Para alguma coisa Boa E por isso O pensamento Pode atrair Alguma Entidade No mundo cristão Vamos fazer aqui Um parênteses Antes de irmos Para a resposta No mundo cristão É muito comum As pessoas usarem Correntes Com Símbolos cristãos Pendurados No pescoço Não é? Se você for Numa cadeia Tem um monte De ladrão Com cruz Tatuada No peito Nos braços Nas costas O nome Jesus Escrito Quando eles Mesmos Não se chamam Jesus Santos Imagina Um malfeitor Que se chama Vicente De Paulo Santos De Jesus E é um ladrão Quantas pessoas Não carregam Cruzes penduradas Cruzinhas Simbolizando O martírio De Jesus Como Uma coisa Que ele diz Não Essa cruzinha Me protege Essa coisa Aqui Vai fazer Eu ser Menos vulnerável Mas Na hora Que ele vai Fazer Uma coisa Errada Ele não Se lembra Da cruz Também Não Não é muito Diferente Do preso Na cadeia Que também Quando estava Cometendo Seus delitos Tinha lá Sua crença De alguma forma Quantos bandidos Não fazem o pai nosso Antes de dar o golpe? Não é? Não rezam Ah senhor Agora eu vou invadir Essa residência Por favor Veja se o senhor Para a gente não Precisa arrombar nada Para não ter que acordar Alguém Que a gente não Precise matar Nenhuma pessoa Ajuda a gente A não precisar Matar ninguém Ah Pelo amor de Deus Tem pessoas Que durante a copa Do mundo Fica assistindo A copa do mundo Com a mesma cueca Da outra copa Camisa Da outra copa Com aqueles Pazes Da outra copa Aí o Brasil Toma de 7 a 1 Da Alemanha Já precisando mudar O O patuá Já venceu Hábitos Como estes Naturalmente Demonstra Que aquela pessoa Com alguma força Mas Será que isso Realmente funciona Desse jeito Eles Com A sua Vinculação Aos objetos Podem atrair Espíritos Que os ajudem O que vocês acham? Podem ou não? Pode ou não pode? Por que que pode? Pera um pouquinho só Deixa eu chegar O micrófono Pela força Do pensamento É um objeto Que atrai? É óbvio Que não Seria Não é? Então Se não é O objeto Que atrai Por que que as pessoas Têm o hábito De deixar a Bíblia Aberta? Por que que as pessoas Têm o hábito Sem aqui criticar Quem faça isso Tá? Mas por que que tem Esse hábito Se os objetos Não atraem? É porque acho Que a Bíblia Tando aberta Jesus está ali Protegindo eles Então É Mas Para mostrar que são cristãos Será que precisa De uma Bíblia Daquele tamanho Assim Onde ninguém entra Porque geralmente Ela fica na sala Sala trancada Para ninguém Ficar sujando Ficar em cima De algum móvel Lá num canto Fala Elaine Eu acho que é Eu vejo Pensando na infância A gente tem E às vezes Essa exteriorização A gente precisa Concentrar ela Em algum É comum Então você Querer a Bíblia O elefantinho De bundinha Para frente Para entrar dinheiro Então tem algumas Muito cristão Esse hábito Deve estar na Bíblia Não Mas assim Então naquela sala Você tem a Bíblia Aí você tem o elefante Aí depois você tem o incenso Aí tem o Buda Exato E tem mais alguma Um vaso de arruda É A ferradura Na parede O pé de coelho O par de gato O par de gato Japoneses Quer dizer Veja só Dá tiro Para todo lado Ter a proteção De um Sacerdote Xintoísta De um De um Pai de santo Por causa da arruda Quem mais lá Que nós temos A ferradura Quem sabe É um caboclo É né Será que é isso Que vai atraí-los Agora Se você pensa Que porquê A sua casa É que Jesus é um inútil Não é Imagina quantos milhões De Bíblias Não estão Tomando conta Da casa das pessoas Será que o fato De se abrir uma Bíblia Se abrir um livro Considerado sagrado Vai fazer Jesus Aparecer ali Será que As correntinhas Enduradas Com os Sinais religiosos De santificar Ou melhorar As pessoas Mas a gente Não foge Do hábito Não é A gente não foge Do hábito É uma dependência Chamada Psicológica Que a gente Aprende às vezes Do berço Que a gente Aprende De casa Dos nossos ancestrais Dos rituais Da igreja católica Antigamente As pessoas Nasciam Tinha que ser batizada Se eu perguntar aqui Quem não foi Batizado Na vida Talvez não tenha Além de mim Foi batizado Vanderlei Não foi batizado Para confirmar Não foi uma Na católica E uma Nos mormos Ah nos mormos Na católica Maurício Foi batizado Maurício 70 e poucos anos atrás 70 e poucos anos atrás Porque era normal Sim É normal Né Três vezes É padrinho de coração Mas foi batizado Não foi batizado Não Não foi batizado Não Padrinhos de coração Padrinhos de Afetividade Na sua cidade Não tinha o hábito De levar Não tinha água Mas nem para batizar E com óleo Não batizado Não Não Era do Saara Era na roça Né Sim Então Fazer alguma coisa Não Não É mais o hábito De batizar Alexandre Foi batizado Alexandre Foi batizado Espera aí Deixa eu chegar O microfone Foi Foi Não precisa dizer Há quantos anos atrás Mas Uma vez só Uma vez só Kátia Foi batizada De verdade Eu não É você não se lembra Né Também Depois de nascer Já vai ser batizado Minhas filhas Não estão batizadas Sim Ricardo Foi batizado Sim 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 Felipe Foi batizado Acho que foi Mas eu não lembro Mas acho que foi Alguém mais além Do Valdiner Não Foi batizado Então Você vê né O batismo Nas pessoas Que se você disser Para uma pessoa Que não foi batizado A pessoa já te olha Torta assim Nossa Se você não foi batizado Vai para o inferno É porque Quem não é batizado Vai morrer Sem O amparo de Deus Mas espera aí O que é esse negócio aí Lá na África Quem nasce em nações Que não acreditam No batismo Quem Não me parece Que os orientais Tenham hábitos Dessa natureza Que os islamitas Os muçulmanos Façam isto Né Os índios Veja só O raciocínio É tão É tão fechado Das criaturas Por causa De certos rituais Que Que As pessoas Perdem a lógica Católico Você tem o hábito Você acredita Nisto Então Então Você vai E Quando na verdade O batismo Tem a finalidade De Alguém Em idade Consciente Lúcida Demonstrar Para a comunidade Onde ele mora Outra Porque ele assumiu Um compromisso Com uma crença Esse é o sentido Do batismo Que aliás Tem esse nome Por causa de que? Por causa de que? Por causa de? João Que chamava João Aquele que batiza João Batista Então Você vai encontrar João batizando Gente grande Converta Arrependam-se E então A pessoa ia Com as próprias pernas Até João E Ouvindo a pregação De João Se arrependia Dos erros Que tinha cometido Na vida E jurava Para si mesmo E para a comunidade Que ela seria Uma pessoa decente João Deitava a pessoa Para que A água do rio Passando sobre ela E Dali Surgisse O novo homem O sentido Do batismo Então é o que? É uma adesão Livre Consciente E espontânea Daquele Que não quer mais Viver daquela forma Perante Agora Qual é o sentido De você levar Seu filho Que acabou de nascer Para ser Ele já entende? Ele só entende Onde que está A hora de comer A única coisa Que ele sabe É gritar de fome Ele não tem Nenhuma noção A respeito Dos seus erros O que ele fez De errado Para se arrepender Mas Que eram Religiosas De uma crença Que tinha este ritual Casavam-se Religiosos Somos católicos Nosso filho Vai ser também Então já batiza ele Logo de cara Para não correr risco Aí vieram aquelas Invencionistas De que Se você não for batizado Você não pode Entrar nas graças De Deus Não pode receber O pedaço Do céu Uma pessoa Que não tem Religião Você é indigno Essas objeções Lógicas Inventaram A crisma Que é a confirmação Do batismo Mais uma ganhação De dinheiro Mais um ritualzinho Que é o batismo No começo Depois vem Vem A crisma E depois Acabou Acabou Ainda não inventaram Nada mais Ou seja Você vê que Como não dava Para entender Porque a raiz Do batismo Era esta Você tem que ficar Grande Conhecer a vida Uma postura sua Eu não quero Mais ser desse jeito Aí No rio Não sabe nem Por que está morrendo Afogado Aí já sai lá Aí vai tocar Sua vida Nem se lembra Se foi batizado Ou não foi batizado Começa a fazer malvadeza Para todo lado Todo lado O que adiantou Ter sido batizado Nada Adiantou nada Mas então As pessoas criaram Uma dependência Esqueceram Por que que existem Eu estudava em escola católica Na minha formação De 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 colegial Nós tínhamos aula de religião E nós tínhamos que estudar documentos Da igreja Entre os quais Estava lá o O Conselho de Puebla O documento A reunião que houve O concílio ecumênico Aqui No México 80 Alguma coisa E é justamente lá Que você tem a descrição Do quais Quais eram os Os motivos Do batismo Qual era O batismo original Como que ele era Era assim Mas então eles sabem Agora Qualquer pessoa Se você pegar Qualquer pessoa Da sua família E fala assim Ah eu não fui batizada Ela se espanta Nossa Antes de morrer Você tem que ser batizado Ela acredita Cegamente Que se você for batizado Teus pecados Estão perdoados Será Por a gente carregar Uma cruzinha de ouro No peito Será que você não vai Ter que pagar Pelas suas contas Pelos seus males Só porque tem essa cruzinha Seja que ela seja Tatuada em você Onde está a lógica divina De dar a cada um Segundo suas obras Com estas Cogitações assim Tão 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 dependentes De De coisas externas Ou seja A pessoa que acredita Em algum desses patuás Ela pode atrair um espírito? Pode ou não pode? Por que? Porque os espíritos São atraídos pelo que? Pelo pensamento Pergunta 467 Do livro dos espíritos Voltem lá Nós já passamos Espera aí Deixa eu pensar a palavra Eles são atraídos Com a pureza Da intenção Se é uma intenção boa O espírito pode vir, né? Sim E se não for uma intenção boa Não pode vir nenhum espírito? Aí vem os espíritos Que já Mas vem ou não vem? Vem Ah, então Então não é só espírito bom Qual que é 467? 467 diz Nós podemos nos libertar Da influência Dos espíritos Que nos solicitam ao mal? Sim Porque eles não se ligam Senão aos que Os solicitam por seus desejos Ou os atraem por seus pensamentos A 469 nos dá a resposta básica Da 554 Nós podemos atrair espíritos Se estivermos vinculados a certos talismãs? Sim ou não? Sim Vamos ver a resposta É verdade Podemos atrair espíritos Mas Que espíritos? Que espíritos? Eles continuam dizendo Veja a resposta A natureza do espírito atraído Depende da pureza Da intenção E da elevação de sentimentos Resposta da pergunta 467 Lá atrás Pureza da intenção E elevação De sentimentos Não é isso? Aqueles que solicitam Por seus desejos Pureza de intenção Desejo Ou os atraem Por seus pensamentos Elevação De sentimentos Aquilo que está A pessoa querendo Realizar O que ela carrega Dentro dela Ora É muito raro Que aquele Que é tão simples Para crer na virtude De um talismã Não tenha Um objetivo Mais material Do que moral Uma pessoa Que está preocupada Com a fitinha Do senhor do bom fim Com o cordãozinho Que tem a cruz Pendurada ali Com a bíblia aberta Dentro de casa É claro que essa pessoa Que não entende Do simbolismo Do que significa aquilo Você tem uma cruz Pendurada no pescoço E sai por aí Xingando todo mundo Falando todos os palavrões Que você conhece E os que você não conhece Você aprende E aí No seu gargalo Aqui ó Enquanto Jesus está lá Na cruz Você está mandando As pessoas Para aquele lugar Aqui Do mesmo lugar Onde ele está pendurado Ó Sai A ofensa A mão que tem A fitinha do senhor Do bom fim Impunha uma arma Ou impunha alguma coisa Ou dá um soco Em outra pessoa Tem algum sentido Nisto Ou A bíblia Dentro de casa Ela é testemunha De todos os bafafás E das gritarias E das agressões Possíveis Dentro da família Isso aí é o que? É apenas um símbolo Ninguém está preocupado Com o que isso significa Mas pessoas Que se apegam A esse tipo de coisa Como diz aqui Tem um objetivo Mais material Do que moral Mais material Do que moral É por isso Que os lugares Em que se praticam As comunicações De entidades Para obter coisas Chamados de Terreiros E coisas semelhantes Estão assim De pessoas Porque elas vão lá Na maior parte Das vezes Porque estão Precisando De coisas materiais A pedir Para o espírito Ver se consegue Fazer a pessoa Conseguir aquele emprego Vão lá pedir Para arrumar o marido Ela está sozinha Ou ele está sozinho Então quer uma companhia Abrir os caminhos Como que eles falam Nós vamos abrir os caminhos Vamos tirar os entraves Não queremos dizer com isso Que espíritos Que estejam lá Sejam espíritos maus Mas as intenções Dos que vão lá Estão vinculadas Às coisas materiais Da vida Por um problema De saúde Por um problema Emocional Por um problema Material mesmo E aí você encontra Muita gente Agora Quando você entende A lógica Da lei do universo Você vai entender O que os espíritos Estão terminando De responder aqui Em todos os casos Isso anuncia Uma baixeza Ou uma fraqueza E uma fraqueza De ideias Que expõe a pessoa Aos espíritos imperfeitos E zombeteiros Espíritos imperfeitos E zombeteiros Boa parte das entidades Que se manifestam Em lugares assim São dessa natureza Espíritos imperfeitos E zombeteiros Aliás Na questão número 100 Nós vemos isso A partir lá Do começo Que o Felipe leu Na semana passada Vê lá Os espíritos levianos Quem são eles? Pergunta 103 E 3 Espíritos levianos São ignorantes Maliciosos Inconsequentes E Zombeteiros Envolvem-se em tudo Respondem a tudo Sem se preocuparem Com a verdade Gostam de causar Pequenos desgostos E pequenas alegrias Atormentando Induzindo maliciosamente Ao erro Por meio de Mistificações E travessuras Estão sob a dependência De espíritos superiores Que frequentemente Os empregam Como fazemos Com os nossos servidores Então em lugares Onde Abundam Interesses Menores Estas entidades Também Pululam ali E se houver Um espírito Mais elevado Naquele conjunto Ele vai usar Estas entidades Dando ordens Para ela fazer Tal coisa Para ela fazer Outra coisa Como se fossem Entidades Que são Serviçais Para certas Coisas boas Mas elas Podem ser usadas Para outras coisas Que não são boas Se os espíritos Responsáveis Não são Elevados As pessoas Pensam Que Ah Não tem Nenhum problema Você Visitar Esses lugares Em busca De vantagens E eu digo Vantagens Às vezes Até mesmo Lícitas Mas todas As vezes Que você Se torna Dependente De alguém Que está Num nível Desta natureza Você contrai Compromissos Com estas Entidades E você Está preparado Para sair Deles? Você sabe Como se livrar Disto? É que as pessoas Gostam de brincar Com o fogo Mas elas Não gostam De se queimar Só que elas Não sabem Como se livrar Da queimadura Em alguns lugares Que exploram Exploram Eu não estou Falando de todos Porque há lugares Que praticam o bem Mas em alguns lugares Que exploram Essas necessidades Às vezes Alguns espíritos Amigos Tentam tirar A pessoa De lá De dentro Escuta Seu lugar Não é aqui Vai para um outro lugar Vai estudar Vai aprender São inúmeros espíritos Que nesses ambientes Aconselham Alguns dos seus Frequentadores A mudarem O nível Da busca Da mente Para se elevar Daquela Daquela condição Nós nunca 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 Encontramos Em uma casa Espírita séria Nenhuma entidade Que diz assim Olha Vai lá na No terreiro Vai Porque aqui a gente Não dá conta Nunca Não porque eles Têm preconceito Mas quando é que você Ouve De alguém Que está vendo Você Já como estudante De segunda série Podendo ir Para a terceira série Mandar você Voltar para a primeira série Quando? Não é que a gente Não consegue te ensinar Então você é muito inteligente E volta para o primeiro ano? Só que existe Muita ingenuidade Ou muita Malícia E como existe Muita gente Interesseira Muita gente Interessada Muita gente Gostando de aventura Então Elas se expõem A estes processos E não se dão conta De que aqueles Que vão Ou que pedem Coisas Baseadas em Coisas materiais Não podem atrair Espíritos elevados Não podem Pode acontecer De um espírito Elevado Ir tentar Tirar a pessoa Daquilo Não porque Essa pessoa Atraiu Pela sua dependência Não Os espíritos Estão explicando Que estas Ligações Materiais Não atraem Espíritos elevados Atraem Espíritos Imperfeitos E zombeteiros Dentro daquilo Que nós encontramos No que nós encontramos Na pergunta 103 Para as pessoas Agora Da criatura A criatura Estas são Estas são decisões Que a mente Precisa adotar Ah, é que Eu vou tomar passe Mas o passe É fraco O passe É fraco Eu vou Nesses outros lugares Porque lá Ele funga Cafunga Bafa de cigarro Na minha cara Ai, aí eu me sinto bem Ah, aí você se sente bem Será que é por causa Do efeito Da nicotina Do bafão Do charuto Ou da pinga Ou é porque Você agora Está achando Que ali Tem um espírito mesmo É o efeito Placebo Que o espírito Agora Começou a A pessoa perdeu O controle dela Mudou a voz Mudou o jeito de ser Começou a ter Umas atitudes diferentes Falou com sotaque Ah, então É o espírito Veja só Como as pessoas São ingênuas Para não dizer Ignorantes Aí no começo Se sente bem É bom Legal Aí arruma um amigo Arruma um primo Leva sobrinho Leva todo mundo lá Para quê? Para se dar bem Para ter sucesso Para encontrar O amor Para ver se o espírito Pode Dar um conselho É, muita gente Vai entrar de conselho E muitos espíritos Desses lugares Dão bons conselhos Só que Aí o que acontece Esses espíritos Que querem dar Bons conselhos Eles precisam Começar a levar A pessoa Para o caminho Do estudo Porque Se eles são bons espíritos Eles sabem Disto aqui Se eles não Fizerem isso Com aquelas pessoas Que eles estão Tentando ajudar Eles não são bons espíritos Se eles querem Que a pessoa Permaneça Indefinidamente Presa A essa dependência Psicológica Eles não estão Cumprindo o papel Da evolução espiritual Que eles conhecem Porque já são espíritos E pelo menos Estão dando conselhos Então As entidades nobres As entidades boas Que possam estar A Empurram Aqueles que frequentam Para eles Irem estudar Para saírem Dessa dependência Eles querem Tirar as pessoas Dali Que coisa Insana É alguém Que já está Levar outros Para lá Para dentro A não ser Quando Seja daquele Ou daquela Que está fazendo isso Seja daqueles Que querem ir com ele Porque se deu bem Na vida É o que leva Muita gente Para as igrejas evangélicas A pessoa entrou Na igreja evangélica Ah, tinha dívida Aqueles depoimentos malucos Aí todo mundo Na rua vê que Ela melhorou de vida Está ganhando muito dinheiro Ah, e que igreja Que é essa Que eu vou lá também Não é pela fé Não É porque o vizinho Trocou o carro Depois que ele começou A ir na igreja E nós não estamos Procurando Jesus Para sermos puros Como ele A gente está Procurando É um carro zero Geralmente A gente está procurando É pagar as nossas dívidas Aquelas dívidas Que a gente fez Sem precisar Por ambição Por excesso Por irresponsabilidade Então a gente vai Num lugar Que Ah Potrege Agora eu vou Nesse outro aí Que fica falando Não, você tem que ter paciência Você tem que ter Forma de ser Ah, meu vizinho Foi lá Não mudou nada Continua a mesma coisa ruim Está com o carro zero Na garagem É, eu vou fazer o que? Vou ficar me esforçando? Ah, eu vou lá também É a teoria da prosperidade Que é uma teoria Totalmente anticristã Porque é uma prosperidade Da carne Jesus se bateu Com todas as lógicas Da verdade Existem frases No evangelho Que são apunhaladas Nesse povo De que adianta De que vale Você ganhar a vida Está lá no evangelho Você ganha a vida Fica bem de vida Só que o seu espírito Sua alma Se compromete com todas as coisas Erradas Todas as coisas vistas Todas as coisas torpes Para você ser Admirado pelos outros De que adianta De que adianta ganhar a vida As riquezas Escravizam as pessoas Não são as pessoas Que escravizam a riqueza Não São as riquezas Que escravizam A pessoa A pessoa depois que ela fica rica Ela se torna escrava Para não perder o que ela conquistou Para não ficar com menos Para não ser motivo De chacota dos outros Por causa do orgulho Então nós vamos Entendendo O significado Desse tipo de Dependência Que as entidades Que ajudam as pessoas Nesse nível Porque é o que as pessoas Estão procurando Então é bom Que existam lugares assim Porque vai falar Que para aquela pessoa Ia ouvir uma palestra No centro espírita Ela não vai Porque ela já ouviu dizer Que para fazer No espiritismo Tem que fazer caridade Tem que se dedicar Tem que se melhorar Ela prefere ir no lugar Lá que a pessoa Lê o futuro Que a pessoa diz Como vai ser Que a pessoa fala Tudo que vai acontecer Na vida dela E dá uns Sei lá Uns breguetes Para ela usar Porque aí vai dar certo É isso que ela quer Ela não quer mudar Eu conheço gente Espírita Ou que se dizia Espírita Que passou a frequentar Esses lugares Começou a usar colar De miçanga Guia pendurada E continuou Tão mesquinho Como era antes Tão indiferente Tão mal-humorado Se não ficou pior Se não ficou pior Então O que vamos esperar? Esperar Que alguém Ou essa pessoa Que está vivendo Essa experiência Acorde E vai ter que acordar Pelo caminho Que não é o mais gostoso Porque as entidades Que ela está atraindo Não são entidades elevadas Podem fazer algumas alegrias? Podem É natural até que façam Você imagina Que alguma entidade Dessa Zombeteira Você procura Um lugar Onde ela está A primeira coisa Que ela faz É fazer você Quebrar a perna Você acha Que a pessoa Volta lá Nunca mais Mas para manter A frequência Eles vão Dando uma lisadinha Aqui Uma lisadinha Lá Uma sopradinha Mais além A pessoa vai ficando Cada vez mais Agradecida E aí se agarra As questões externas Do mundo físico Melhora? Não parece Porque essas pessoas Não querem compromissos Elas querem solução E aí chega o dia em que Como aquele espírito Não tem muita coisa Para dar Ele fica só na casca Ou chega um dia Que ele também Está de saco cheio Vamos dizer assim A expressão não é bonita Ah, eu vou dar um susto Nesse cara Vou dar um susto Nessa Nessa daí Para ela ver só O que é bom Para tosse Eu não conheço Nenhuma pessoa Que frequentando Lugares assim Tenha Conquistado Níveis evoluídos De elevação espiritual Não que ela não possa Evoluir Ela pode Mas chega um momento Se é uma evolução Espiritual Chega um momento Em que ela precisa Deixar Essas ligações Para trocá-las Por outras Mais sublimes Essa é uma decisão Do mesmo modo Que chega um momento Em que você Que gostava tanto De brincar De amarelinha De andar De carrinho De rolemã De pular corda Passar anel Você tem que largar Todas estas coisas E ir atrás De um serviço Porque você passou Daquele nível Para um outro E só assim Você cresce Estas São coisas Que não significam Que não significam Que entidades Que façam isto Sejam ruins Maldosas Deletérias Não Mas são espíritos Apegados a coisas Do mundo físico O que já demonstra Que não são Espíritos elevados Está escrito aqui Na resposta Dos espíritos superiores 554 Aquele que certo Aquele que é certo ou errado Tem confiança No que se chama De virtude De um talismã Não pode Por essa confiança Mesmo atrair Um espírito Porque então É o pensamento Que age O talismã Não é senão Um sinal Que ajuda A dirigir O pensamento Resposta É verdade Mas a natureza Do espírito Atraído Depende da pureza De intenção E da elevação Dos sentimentos Ora É raro Que aquele Que é tão simples Para acreditar Na virtude De um talismã Não tenha Objetivo mais material Do que moral Raros são estes Que querem Coisas morais Ao invés De coisas materiais Em todos os casos Isso anuncia Uma baixeza E uma fraqueza De ideia Que o expõe Aos espíritos Imperfeitos E zombeteiros Ele fica exposto A essas entidades Pela sua mente Não estar elevada Dúvidas Perguntas Sim Você é possível Trazê-los Este Este Esta legião De pessoas E de espíritos Para Um melhor sentimento Bem Veja só Vamos colocar Sempre as coisas Dentro daquilo Que nós já aprendemos Com o princípio O que faz a gente Estar vinculado Aos espíritos É o nosso desejo Nosso pensamento Nossos interesses O fato de você Não aceitar Ir lá Não quer dizer Que você tenha Que ter raiva deles Não Você fala Olha Eu não vou lá Mas eu oro por eles Eu sou muito grato Por você ter colocado O nome lá Nós estaremos Sempre unidos Para fazer o bem Você não precisa Demonstrar E não precisa Mais do que isso Não precisa Temer Se você não tiver Coisas ruins Dentro de você E esta é a questão O medo das pessoas Quando alguém diz Que foi feito Um despacho Contra elas É porque elas Não tem 100% De certeza Que elas se mantêm Em equilíbrio 24 horas por dia Ou melhor Elas geralmente Se mantêm Em equilíbrio Não é o tamanho Do elefante Que foi o morto A pessoa ser atacada De forma irresistível É a brecha mental A brecha emocional Que ela Que ela abre Hoje nós estávamos Indo para um local E um companheiro nosso Que felizmente Estava com a carteira De motorista Ele não está acostumado A andar por ali Ele invadiu A mão principal Não conseguia ir para frente E precisou parar no meio Vinha vindo um carro Na via principal Uma avenida Que viu ele parado Ele abriu o vidro Pediu desculpa A mulher meteu Era uma mulher Meteu a mão na buzina Vindo Parou Ela parou Ela não bateu no carro Ela estava longe Quando ela viu Que ele fez Essa manobra E não conseguiu Ir adiante Porque havia um outro carro Na frente E ele parou no meio Falei Meu Deus E agora Aí a mulher veio Meteu a buzina Parou Nem fez barulho de freagem Sabe aquele barulho De gente freando Para não bater Não Ela diminuiu a marcha Meteu a mão na buzina E ainda Ele pediu desculpa Pôs a mão para fora Assim Ainda saiu falando palavrão Xingando Ou seja A pessoa que cometeu Ou que fez a barbeiragem Reconheceu Que fez a barbeiragem Pediu desculpa Mas a pessoa Que tinha razão E já conseguiu Botar os bofs Para fora Na hora que meteu A mão na buzina Porque se uma mulher Guiar um carro Que não tem buzina Ela não sabe Sair do lugar Ela não consegue É preciso ter buzina Se tem acelerador Ou não tem Ela não se importa Mas buzina tem que ter Então ela já tinha Botado os bofs Para fora dela Metendo a mão na buzina Ainda depois Que ele pediu desculpa Ela Aí ele foi para frente Ela saiu E saiu xingando Seu filho disso Não sei o que lá Daquilo Assim Nessa hora O problema é dela Ele cometeu Um desatino Uma distração No trânsito Não houve Nenhum acidente Qual foi a ofensa Que ele fez a ela? Nenhuma Nenhuma Ofensa E a possível Ofensa A uma A uma regra De preferência Ele reconheceu Que estava errado Pediu desculpa E aí a pessoa Fez o que? Aí ela xingou A hora que ela Pôs para fora Ela está vivendo O negativismo Que ela carrega Com ela Se alguém Tivesse feito Algum despacho Contra essa infeliz Nessa hora A entidade Tinha Assumido O controle Se é que já não Estava assim Macumbada Para ter essa atitude Né? Entendeu? Agora se ela tivesse Né? Não, tudo bem Vai com Deus Ela mantém O equilíbrio Ela ficou nervosinha Buzinou Tudo bem Ele reconheceu Que é Afinal Só os homens Que fazem barbeiragem Né? Eu só encontro O homem fazendo Barbeiragem De qualquer forma Ela teria se Se isolado De uma coisa Que não foi agressiva Em direção a ela Veja só Um problema no trânsito Não é uma agressão Eu não chego em você Pego você pelo pescoço E xingo você De um nome feio Não, você Parou fora Parou na faixa Você Parou na frente De uma guia rebaixada Você não está Ofendendo uma pessoa Diretamente Você está criando Problemas Para o fluxo Do trânsito Qualquer pessoa Que passar ali Vai ficar Poxa vida Mas que coisa errada Que coisa mal feita Mas Se ela já registrou A sua indignação Pela buzina Por que ela precisava xingar? Agora Se não fosse uma pessoa Equilibrada Que estivesse ali O que ele teria feito? Está aí Teria saído xingando também Aí Ele Teria aberto Seu campo vibratório Para que as entidades Negativas Que vão conosco Para ver Como é que a gente Vai se comportar Peretrassem Na nossa defesa Não é O número de convites Que faz com que Você possa ser Atacado Por essas entidades Não É a nossa única Uma única Invigilância Nos abre a brecha Agora é claro Você abriu a brecha Aí Você Ah meu Deus Que coisa feia Que eu fiz Vamos supor Que essa moça Tem ido embora E ela estava Com mais 3 ou 4 pessoas No carro Não estava sozinha Então a grossura dela Ainda foi feia Para todo mundo Que estava ali dentro Que a acompanhava Ela está demonstrando Quão lixo ela é Para os outros E se é filho Vai aprender a ser assim Porque acha que a mãe Está certa Mas se não é E a pessoa vibrar No mesmo padrão Da agressão verbal As outras Vão abrir a guarda Também Para os seus Espíritos perseguidores Então Aquele xingamento Para nós Que estávamos No carro da frente Que já tínhamos reconhecido O equívoco Não nos alterou Em nada Nós não vibramos Mal com outra pessoa Não a xingamos Ainda dizendo Vai com Deus Vai com Deus Que você vai precisar Bastante Agora A pessoa Que tinha razão Mas que tomou Uma atitude Dessa natureza O que ela fez? Ela se expôs A todo tipo De má companhia Ou melhor Provavelmente Ela já está Mal acompanhada E ela está Apenas fazendo O papel Daquele boneco Que as entidades Manipulam Por isso que Jesus Fala Orai E vigiai Mantenha o pensamento Em oração Esteja vigilante Para não cair Com essa regra Podem convidar você Para ser Sei lá Exu Que você Não vai ser atacado Por nenhum Nenhum espírito Que tenha este nome Nessas Formas de crença A bondade Gera O escudo Que a pessoa Precisa A bondade No pensamento A bondade Na palavra A bondade Na atitude A bondade No sentimento É simples Ou isso funciona Ou o que Jesus Disse é mentira Se você Precisar Ir num terreiro Pedir para alguém Fazer uma coisa Para ver se você Consegue outra Por que você Reza na sua casa? Qual a diferença Que existe No Deus Que está lá Que depende Sei lá De uma oferenda Que depende De uma pinga Que depende De um charuto E o Deus Que está na sua casa Que depende Do Pai Nosso Não é o mesmo? Ou seja A pessoa Que não consegue Através da elevação Sincera Da sua vibração Da sua vibração Boa Aquilo que ela Está desejando Ela quer Perverter a lei Do universo Para conseguir Anamarra Aquilo que ainda Não lhe foi concedido Na paz No merecimento Por isso que muita gente Vai nesses lugares Para ver se os espíritos Dão um nó Está no negócio E resolve o problema Por quê? Porque resolver Rezando Não resolveu Então eu vou lá No trabalho Mais pesado Manipulando as forças Baixas Da natureza Esse é o problema E aí você Põe a sua mente Em contato Com este padrão Seu pensamento Passa a girar Em torno disto Como a primeira vez Que você foi Você se sentiu bem Ou você conseguiu Um pouquinho Daquilo que você Estava precisando Agora você fica Pensando nisso Agora eu vou lá Eu vou fazer isso De novo Eu vou lá No outro dia Aí você começa assim Aí você que não precisava Usar nenhum tipo De miçanga E começa a se vestir De índio E aí você percebe Que essa pessoa Não aprendeu nada Dessas leis E se leu Não entendeu Não entendeu Absolutamente nada E se deixou levar Por um problema Que achou Que pudesse ser resolvido De outra forma Mas é possível Resolver de outra forma Vocês já pensaram Jesus indo num terreiro Pedindo para afastar O cálice Ele vai ser preso Vai ser entregue Aos Sacerdotes Vai ser crucificado Depois de ser chicoteado Passar mal Não, pera um pouquinho aí Simão Me diz uma coisa Eu sei Meu pai está lá em cima Mas não tem aí Um terreirinho Para a gente visitar Lá para ver Se a gente consegue Afastar o cálice Não dá para fazer Uma Magia aí Qualquer Para a gente Ficar invisível Eu contei para vocês Aqui na semana passada Não sei se alguém Foi procurar no Youtube O casal Que foi no posto De gasolina Tentar pagar O tanque cheio Com papel em branco Que tinha sido ungido Na igreja Pelo pastor Que disse Vocês vão lá Enche o tanque E dá esse papel Que está benzido Que o cara da bomba Vai receber como dinheiro E eles foram Dá para rir, né? Não, você está inventando André Não, está lá no Youtube Vai lá ver Foram pagar A bomba de gasolina Com um papel em branco Desse Como se fosse Guardanapo Aqui O pastor Olha o benzo aqui Você pode ir lá A benção é poderosa O cara vai olhar Isso aqui E vai achar Que é uma nota de 100 Vocês podem pagar Com isso Que ele vai aceitar E a pessoa acredita Por quê? Porque é tão Lobo Quanto quem está Falando isso Jesus dizia Que a armadilha de lobo Pega lobo E naturalmente O frentista Que não tinha muita crença Viu o guardanapo Não viu a nota de 100 E chamou a polícia Chamou Fez o escarcel lá Para ver O absurdo Né? O que mais? Alguém quer comentar Mais alguma coisa Sobre isso? Senão a gente vai Para a pergunta seguinte Pergunta 555 Que sentido Se deve Dar a qualificação De Feiticeiro Feiticeiro Quem que é o feiticeiro? Hein Ricardo? Quem que é o feiticeiro Ricardo? Fala aí Quem é o feiticeiro? É o O mago Merlin É Não Mas é A pessoa Que tem O dom da mediunidade Que usa Para o outro lado Que usa Os espíritos Impuros Ou apegados A matéria Em troca De favores Só nesses casos? Ou de magia negra Não Mas é só magia negra Que a pessoa É considerada feiticeira? É Ou quando fala uma coisa A coisa acontece Poder da palavra Para o poder do pensamento Sei lá A pessoa fala Ou gera uma mandinga Ou fala que vai dar certo E vai dar Ou Aí Você já ouviu falar Das feiticeiras de Salém? Vi o filme Então Elas faziam maldades? Não Não O que elas tinham? Elas queriam Elas eram espíritas? Não Não O que elas eram? Bruxas Ei Lucas Não assistiu? Não conhece? Cícera Não conhece? Alexandre Não assistiu? Mas conhece a história? Também não E aí O Rodiné Já assistiu o filme? Não Alguém aqui Tem conhecimento Dessa história ou não? Feiticeira de Salém Não é o filme Foi um fato real Que aconteceu em Boston Nos Estados Unidos Ou em uma cidade ali próxima 1692 Mais ou menos Essa época Na cidade de Salém Efeitos Que começaram a acontecer Não explicados Pela religião da época E que foram atribuídos As diatribes do demônio E as pessoas Que estavam envolvidas Com essa possibilidade De ver coisas Sentir coisas Ou falar coisas Foram taxadas de feiticeiras E quando isso aconteceu E quando isso começou a gerar Todo este Esta celeuma na comunidade As pessoas começaram a morrer de medo Se construiu um tribunal Para julgar essas mulheres E qualquer pessoa Podia ser acusada De feitiçaria Entre as pessoas Entre as quais Estava uma mulher Uma enfermeira Uma mulher das mais ricas Da cidade Das mais Benemerentes da cidade Que era mais importante Na comunidade Como uma pessoa íntegra E que foi Também Acusada de feitiçaria Pela inveja Daqueles que não tinham O que ela tinha E ela foi julgada E foi condenada à morte E foi executada E foi executada E não restou provado Que elas tinham Qualquer tipo De conduta Que pudesse Gerar malefícios Para os outros Mas O temor Conduziu A uma A um assassinato Em morte Um assassinato Em grande escala Eu acho que Não sei se está aqui A quantidade Mas eu acho que Umas Oitenta Ou mais Pessoas Foram executadas Não Eu estou dizendo aqui Teve muita gente Que foi presa Mas Muitas pessoas Mas eles Eles executaram Se não me engano Pelo menos que está aqui Que a Ana Paula Colocou para eu ver Vinte pessoas Foram executadas Como Bruxas Feiticeiras Num surto Num surto De medo Aconteceu Quando o fenômeno De Hydesville Começou a surgir Nos Estados Unidos As irmãs Fox Primeiro registro Oficial De manifestações Do moderno Espiritismo Nos Estados Unidos Antes Da codificação As irmãs Fox As pessoas que estudam A doutrina espírita Vão encontrar Referências a ela Elas depois Foram consideradas Pessoas também Perigosas Alucinadas O povo queria Bater nelas Matá-las Tiveram que ser Protegidas Eram crianças Quase Então o que costuma Gerar nos outros A ideia De que Uma pessoa É feiticeira É a possibilidade Desta pessoa Ter contato Com aquilo Que as outras Não conhecem Né Ou porque elas Escutam Ou porque elas Enxergam E quando elas Não são discretas Ou quando elas Deixam vazar Alguma coisa E começa a correr De boca em boca Boca em boca Boca em boca Boca em boca A hora que cai na boca De alguém Que é antagônico Na fé Daquela criatura Ela pega isto Naqueles períodos Em que havia Predominância De religiões Sobre outras Ela pega isto Acusa aquela outra De isto Daquilo Daquilo Pega as testemunhas Que contaram Que ela fez Aquilo numa infração Aos cânones religiosos E pela lei Canônica Manda prender Torturar É o que fizeram Na inquisição Bem antes A inquisição Foi um processo De perseguição Qual era a finalidade Do inquisidor Era livrar A pessoa Do demônio Que estava dentro dela Por isso que eles Faziam ela sofrer Para libertar A pessoa Não era para matá-la Olha o cinismo Do argumento Enfiavam ela No fogo No óleo Quente Executavam Torturas Para que ela Aceitasse Que o demônio Saísse dela Ou para que ela Confessasse E se arrependesse Porque o demônio Quando entra na pessoa Ele fica Cabeça dura Ele não quer Que a pessoa Seda Olha só O argumento Deles Então eles usavam O evangelho Como justificativa Para libertar Aquela alma Que foi tomada Pelo satanás Através Das Torturas E quando ela Confessava Era uma forma De ela pôr para fora Não, eu fiz Eu fiz Eu fiz Que era o que Os inquisidores Pediam para a pessoa Me arrependo Tá bom Então Então aqui você realmente fez E se arrepende Agora a gente vai te queimar Para você não precisar mais Correr o risco De voltar a acontecer A mesma coisa Pronto Assinou Confessou Tá aqui ó É feiticeira mesmo Queima ela É a astúcia Das entidades inferiores Então qual é o sentido Que Kardec pergunta aos espíritos De tanto que a gente já ouviu falar De feiticeiros De bruxos Como é que se interpretava isso Por que que uma pessoa Era chamada assim Feiticeira Conforme é A visão dos espíritos Vocês que já tiveram Tempo de ler Agora podem opinar Hein? Qual era O sentido disto? Fala Cícera As pessoas tinham Um magnetismo Assim Podia fazer cura Com as mãos Que nem Tem médio de cura Tinha pessoas Que Tinha Não sei se seria Assim a visão A distância Mas eles diziam De coisas Que iam acontecer Então era Da pessoa Tinha sonhos Premonitórios Isso Então era 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 O magnetismo Era alguém Vista como Diferente E é diferente Né? Não é que era Vista Era E as pessoas Temiam Porque não entendiam O que estava acontecendo Então veja só Que eles fazem aqui Uma qualificação Eles dizem assim Aqueles A quem chamais Feiticeiros São pessoas Quando de boa fé Veja só a ressalva Que eles dão Quando de boa fé Dotadas de certas Faculdades Como a força Magnética Ou a segunda Vista Então Como eles fazem Coisas Que as pessoas Não compreendem As pessoas Acreditam Que eles Estão dotados De uma força Sobrenatural Vossos sábios Frequentemente Não passam Por feiticeiros Aos olhos De pessoas Ignorantes Os sábios Não precisam Ser dotados De percepção Mediúnica A pessoa Sabe muito Então ela Ela sabe Sei lá Canalizar O raio Do céu Ou Eletrizar Produzir Faísca Do atrito Quem não sabe O que é aquilo Acho que é a pessoa Né? Nossa Essa pessoa É Uma feiticeira Algumas pessoas No período do inverno Usam roupas sintéticas Ou ficam sentadas Nessas cadeiras E aí então Quando elas vão Dar a mão pra outro Salta Uma fagulha E faz uma chispa E faz E a pessoa Leva um susto Porque leva um choquinho E algumas pessoas Acham que elas Estão dando choque Nos outros Porque elas são Muito energizadas Quantas vezes Já não ouvi A pessoa Nossa Nossa Eu tenho muita energia Eu não posso dar a mão Pra ninguém Que eu já dou choque nela Não, você é uma enguia Sabe enguia? Piramboia Sabe piramboia? É um peixe elétrico? É O seu DNA é de piramboia Vai estudar um pouquinho Pra você entender Que não é você Que é Né? O Electron Tem lá um super herói Que é Que dá choque Em todo mundo Né? Você não é o cara não Você só está Sendo vítima De um processo De Energia Ou eletricidade Estática Baixa umidade Do ar O que faz com que As correntes elétricas Não se dissipem Pelas Pelos átomos De água Pelas moléculas de água Que estão Na atmosfera Elas não saem De você Por aí Então elas ficam Concentradas em você Aí você se atrita Com roupa de nylon Você senta em lugares Que não deixam você Drenar a energia Você usa sapato De borracha E aí Primeira pessoa Que você encosta Ela se torna Um condutor Você está mais carregado E a pessoa está Menos carregada Então pula a energia Acumulada No seu corpo Para aquele Que está menos carregado Simples assim É o mesmo mecanismo Do raio Durante as trovoadas Mesma coisa Não é que você É o eleito Do senhor Você vai ser O julgador O messias Que veio Eliminar todo mundo A base do choque elétrico Você não é o Tesla Reencarnado Você é apenas Alguém Que está numa situação Onde a energia estática Se concentrou Só isso Então algumas pessoas Pensam que elas são Poderosas Como às vezes Alguns outros Pensam Que só porque você É espírita Ah Ele é espírita Olha lá Pergunta para ele É que ele é espírita Quando eu tinha Escritório de advocacia Quantas pessoas Que me viam Aqui no centro Iam no meu escritório Porque achavam Que por eu ser espírita Por eu estar fazendo palestra Por eu ser médium Ah Ele tem um monte de espírito Assim advogado Do lado dele Para fazer eu ganhar a causa Fazer eu ganhar a causa E era por esse motivo Que aqui eu não falava nunca De experiências profissionais minhas Tinha pessoas que não sabiam O que eu era Ficavam sabendo de alguém Que ficava falando Às vezes Ou porque encontrava Ou porque me conhecia Por outros caminhos Ah você é advogado Não, não, não sou Ah e você cuida De causas assim Não, não, não cuido Eu posso indicar alguém Algum conhecido meu Mas eu não Não pego essas causas Porque as pessoas Achavam que Só porque eu era espírita Quem baixasse lá No meu escritório Já estava protegido Nunca ia perder a ação Então olha só Como as pessoas piram Elas não tem conhecimento Elas não usam a lógica Elas não raciocinam Elas vão no misticismo Que é o problema Então acusam a pessoa Ou acham que a pessoa Tem virtudes Só porque ela tem Certas potencialidades E é por isso que Kardec faz um comentário Que vem logo a seguir Olha O espiritismo E o magnetismo Nos dão a chave De uma multidão De fenômenos Sobre os quais A ignorância Bordou Uma infinidade De fábulas Onde os fatos São exagerados Pela imaginação O conhecimento Claro Dessas duas ciências Que ciências? O magnetismo E o espiritismo E o espiritismo Que por assim dizer São apenas uma Mostrando a realidade das coisas É o seguinte 556 Certas pessoas De verdade Tem o dom de curar Pelo simples toque Certas pessoas Tem esse poder De pelo toque Induzir o outro A se sentir curado Ou melhorado Ele pergunta por quê? Ele pergunta por quê? Porque ele está falando aqui Desses poderes Na questão anterior Essa pessoa Essa pessoa então Que tem magnetismo Força magnética Que eventualmente Benze Ou que Faz um carinho E a pessoa Fica sem a dor Que antes estava tendo Então Algumas pessoas Tem esse dom De verdade? Pergunta Kardec Aos espíritos E veja que resposta Magnífica Eles dão A força magnética Pode ir Até aí Quando Secundada O que é secundada? Amparada Envolvida Fortificada Sustentada Pela pureza De sentimentos E um ardente desejo De fazer o bem Porque então Os bons espíritos Ajudam Esta é a condição Para que alguém Possa ter A possibilidade De Impondo as mãos Curar outro Nós temos um caso Lá no ato Dos apóstolos Lindíssimo Em que Simão Vai entrar no templo E tem um mendigo Que é mendigo Há muitas décadas Na porta do templo Pedindo esmola E Simão Chega até ele E diz Não tenho nem prata Nem ouro Para te dar Mas o que eu tenho Em nome de Jesus Eu te dou E pegou na mão dele E disse Levanta e anda E o cara levantou Rastejava na porta Do templo Há décadas Mas Simão Simão imbuído Fazer o bem Quando uma pessoa É dotada Ela atrai A presença Dos espíritos Superiores Que percebendo A possibilidade Atuam E fazem com que A cura Aconteça E aí E aí E aí eles dizem Mas é preciso Desconfiar Da maneira Pela qual Essas histórias São contadas Por pessoas Muito crédulas Ou muito Entusiasmadas Sempre dispostas A ver o maravilhoso Nas coisas mais simples E mais naturais É preciso Desconfiar-se Também Das narrações Interesseiras Da parte De pessoas Que exploram A credulidade Em seu Provento Porque Nessas condições Existe muita gente Que na verdade Não quer curar o outro Quer curar A sua pobreza Quer tirar vantagem Para si Quer ficar Numa boa Com aquela pessoa Que é importante Porque a partir Daquele momento Em que a pessoa Importante É curada Aí ela fica Devendo um favor Para o outro Então Existem Muitas Cascas de banana No caminho Deste potencial Que deve ser Analisado Pelas pessoas Que estão Submetendo-se a ele Ao invés De Endeusar Só porque Se Se deixou De ter uma dorzinha De cabeça Qualquer pessoa Que tenha sido A portadora Deste alívio Que na verdade Depende mais Dos espíritos Do que Do próprio encarnado É a qualidade Do sentimento E da intenção Que pode transformar Qualquer pessoa Em um agente Um agente Um agente das entidades Superiores Qualquer pessoa Não é um privilégio Em alguns casos Existe o que? Existe potencial Acumulado Em função Das tarefas Que aqueles espíritos Contraíram Antes de nascer Você vai ter Entre as suas tarefas A tarefa De fazer tal coisa E nós vamos Fornecer a você Abundância De certos recursos Para que isso aconteça Mas mesmo Quando a pessoa Não tem esta abundância Ela é capaz De ser Esporadicamente O veículo Dos bons espíritos Para diminuir O sofrimento Para fazer A transfusão De energia Desde que ela tenha Estas peculiaridades Pureza de intenções E um incrível desejo Um ardente desejo De fazer a felicidade Dos outros Dúvidas? Perguntas? Fica restando apenas A questão 557 Vamos acabar com ela Hoje já Porque aí a gente Na próxima semana Já vai Para o capítulo décimo Questão 557 Pergunta A bênção E maldição Pode atrair o bem E o mal Para aqueles Que são O seu objeto? Pode ou não pode? Alguém que abençoa Ou amaldiçoa Um outro Tem o poder De enviar A essa pessoa E fazer com que Aquela pessoa Fique feliz Se ela é infeliz Ou fique infeliz Se ela é feliz Bem ou mal? Sim ou não? Pode ou não? O que vocês acham? Não acham nada Porque também não leram Se existe uma determinação divina Uma bênção Ou uma maldição Terá o poder De mudar isto? Vai ou não? Tem o poder ou não? Se existe uma determinação Da lei do universo Para que haja aquilo Por mais que alguém Abençoe Ou amaldiçoe Aquilo poderá mudar A determinação Da lei suprema? Tem muita gente em dúvida Vocês sabem qual é a lei suprema? De onde que ela é Oriunda? Hã? Não é do Obama É do criador De todas as coisas Existe alguma coisa Que tenha mais poder Do que as determinações Oriundas Da criação? Das leis Que ele definiu? Eu não conheço E a lógica Diz que não pode existir Porque se houvesse Alguma coisa Acima Destas Determinações Quem criou Esta coisa Tão poderosa Assim Seria mais poderoso Do que o criador De todas as coisas Que aí perderia o lugar Agora Vamos Vamos pensar Na resposta Já que ninguém Estudou mesmo Vamos pensar Na resposta Que está escrita aqui Vamos a ela 557 Deus Não escuta Uma maldição Injusta E aquele que a pronuncia É culpado Aos seus olhos Certo? Deus não escuta Uma maldição Injusta Alguém que agride O outro Sem motivo Alguém que deseja O mal Por sua Própria raiva Sem ter sido Vítima do mal Para desejar o mal Está pronunciando Agressões Injustas Como temos Os dois gênios Opostos O bem e o mal Ela pode ter Uma influência Momentânea Mesmo Sobre a matéria Mas essa influência Não ocorre Senão Pela vontade De Deus E como acréscimo De prova Para aquele Que é dela Objeto Você foi maldoço Com uma pessoa Quis maltratá-la Quis pisar nela E fez isto Esta pessoa Que foi sua vítima Pode desejar mal a você Pode te amaldiçoar Pode vibrar Contra Por raiva Pela ignorância Que a gente tem Nosso modo de reagir É o de agredir Quem nos está agredindo É quase uma defesa E Deus Pode permitir Pelas leis De sintonia Que aquele Ato mental Ou aquela Palavra agressiva Desferida Pela vítima Contra o seu algoz Produz efeitos No algoz Até Para que ele Seja provado E que ele aprenda Existe uma história Muito Muito triste E é É uma história Verídica Quando Os cavaleiros Templários Foram perseguidos Pela igreja Católica Porque eram os Maiores inimigos Da igreja Já que eles eram Os mais ricos Os templários Eles Eles haviam se Refugiado Com toda a riqueza Que eles conseguiram Amealhar Eles desceram Eles saíram do topo Da hierarquia Do respeito Eclesiástico Porque eles eram Os soldados Que protegiam Os lugares santos E eles foram Responsáveis Por salvaguardar Todas as riquezas Eclesiásticas Da igreja Quando ela Quando ela A terra santa Foi invadida E eles então Fugiram com isso E eles Opuseram resistência A agressão Dos Dos turcos Ou dos árabes E com isso Eles foram Acumulando Muitos recursos Ficando muito Ricos entre eles Eles eram Muito disciplinados Eles eram Soldados Que vestiam Batinas Eles entregavam Todo o seu Recurso Recurso pessoal Para a ordem Dos templários E eles então Ficaram tão ricos Que Começaram a levantar A cobiça Da própria igreja E como a igreja Não tinha como Dominá-los Eles se refugiaram Em um Em uma fortaleza Na França Chamada de Carcassonne E lá Foi o último Refúgio Dos templários A Ana Paula Está aqui Com algumas Referências E pega para mim Ana Paula Qualquer um O último Refúgio Dos templários Isso Pode ser esse Jacques de Molay Era o último Dos representantes Da ordem Dos pobres Cavaleiros Do Cristo Chamados Templários Eles estavam Muito vinculados Às cruzadas E aconteceu Que houve Uma Um conflito De interesses Entre Felipe O Belo Rei da França Da época E o próprio Papa Clemente V Que determinaram Os dois Extinguir Os templários E então Fizeram Toda uma Uma caçada Para acabar Com eles Cercaram E eles Foram Todos Mortos O O seu Principal Representante Esse Jacques De Molay Ele foi Torturado Na presença Dos responsáveis Por essa Perseguição Felipe E o Papa E quando ele Está Às portas Da morte Ele lança Uma maldição Para os dois Ele diz Que em breve Ele ia esperar Os dois Do outro lado Porque os dois Estariam também Em breve Se encontrando Com ele Seja no inferno Ou no lugar Para onde ele Tivesse sido levado Disse isso Na frente Dos torturadores Estendendo Essa maldição Para o rei E para O Papa Em menos De um ano Os dois Morreram Felipe O Belo E o Papa Clemente Os dois Estavam mortos Nossa Então Foi a maldição Que fez isso Talvez Fosse Um acúmulo De todos Esses sentimentos De todas Essas vibrações E Uma visão Profética Da vítima Para dizer A eles Vocês não pensem Que vão se livrar De mim Vocês também Vão ter que vir Para o mesmo lugar Para onde Vocês estão Me mandando Então Como dizem Aqui Os espíritos Deus Deus pode permitir Como um acréscimo E os bons Se bendizem A bênção E a maldição Não podem Não podem jamais Desviar a providência Do caminho Da justiça Ela não atinge O maldito Senão Se ele é mal E sua proteção Não cobre Senão aquele Que a merece A bênção Protege Quem merece E a maldição Atinge Somente Quem é mal É a lei De sintonia Simples assim Funcionando Orai E vigiai Continua dizendo Jesus Para todos Os nossos Raciocínios Com isso Nós terminamos Este capítulo E vamos na próxima semana Ocupações Emissões Dos espíritos É o capítulo décimo Deste terceiro Deste segundo livro Ok Entrei para fazer O catecismo Para batizar Aos nove anos Eu era a única Que não era batizada Na família Mas nunca me considerei Menos por isso Nem a perigo Nas aulas de catequese Tudo que eu questionava Não era esclarecida Cumpri o ritual Da primeira comunhão E o batismo Como mero teatro Mas é É isso mesmo Obrigado Andréa Nós respeitamos muito As religiões Que tenham estes rituais Mas É uma coisa Extremamente Sem sentido Para qualquer pessoa Que raciocine Eu estive Por força De obrigações Familiares Já contei uma vez aqui Eu estive No batizado De Uma criança Que era Parente De um De um parente nosso Que Era o padrinho Ia ser o padrinho Então Nós fomos Porque O meu cunhado Ia ser padrinho Da criança Tá bom Aí A gente Foi lá Tinha várias Várias crianças Para ser batizadas E então Eles tinham É bom Às vezes você ir Depois de certos tempos Porque você vai vendo A mudança Dos rituais Eles vão Incrementando Fazendo umas Novidadezinhas Antigamente Eu chamava o pai A mãe ali na pia Fazia uns negócios lá Jogava o olhinho Jogava água na criança A criança berrava Que nem uma condenada E já saia E ia pra lá Agora tem um monte De rituais Tem um paninho Tem um paninho Que vai abençoar E é um brinquedinho Que vai também receber a benção Cada hora é uma coisa Aí uma coisa mais interessante Que eu achei Foi assim O padre Falava assim A mãe Do batizando Eu vou falar tal coisa E você vai responder isso Você renuncia A tal coisa Você tem que responder Renuncio Era assim Você não sabia O que o padre ia falar Pra se renunciar Mas ele já dizia Eu vou falar umas frases aqui E vocês respondem Eu renuncio Tá bom? Nossa Que coisa espontânea Não é? Que coisa verdadeira Ah Mas as frases eram boas Não eram coisas ruins Ah Mas não tinha nada assim Você renuncia A sua chapinha Pra ajudar o pobre Não tinha nada disso Porque eu acho Que o padre ficava com medo Que a mulher não falasse Renuncio Né? Mas eram coisinhas assim Ah Você renuncia A A falar palavrão Renuncia Aquelas coisas de teatro Tão teatro Que a pessoa fala Só pro padre jogar o óleo na cabeça do seu filho Que você não sabe nem pra que serve E pra depois tirar fotografia E mostrar pra família italiana Católica Olha Ele foi batizado Pela igreja Católica Apostólica Romana Quer dizer Mas é o que a Andrea disse aqui Ela não entende nada do que está fazendo Não sabe por que aquilo Parece que é uma coisa Mágica Mística Uma coisa que se você não passar Todo mundo na escola vai Ai Já vem o fedido Que não foi batizado Parece uma coisa que vai ficar fedendo No ambiente Né? Fala Elaine É o Pagão O que é pagão? Ué Você não é filho de Deus Você está ainda com o pecado original Ai você vai lá Enquanto você não é batizado E por que? E por que que é chamado de pagão? Sei Sei Tá vendo? A gente sabe que é considerado assim Mas não sabe por que É Porque a palavra pagão Vem do latim paganos E paganos em latir Quer dizer Camponês Os camponeses na época Viviam na lei da natureza E cultivavam As forças da natureza Acreditavam nos deuses da colheita No deus da Da fecundidade Faziam festas Para esses deuses Inclusive Em 25 de dezembro No solstício de inverno No hemisfério norte Era uma festa pagã Quando eles Criavam muitas fogueiras Bem altas Para dar força Para o sol Porque os pagãos Que dependiam da colheita Ou os camponeses Que dependiam da colheita O que que acontecia? Ia esfriando 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 Outubro Novembro E a noite Ficando cada vez maior Cada vez mais longa O frio cada vez mais intenso A neve caía Cobria o campo Matava todas as plantas E você imagina Um camponês Que depende do cultivo Se aquela neve Não derreter Se aquilo Não se reverter Ele vai morrer Então o que eles faziam? Eles observavam que Entre 23 e 25 de dezembro O sol Que cada vez mais ia indo Todo dia nascia Um pouco mais longe Ao oeste Nesses três dias O sol parava De ir embora Era como se o sol Estivesse indo embora Por isso ele ia ficando fraquinho Ele levantava aqui Assim Bem baixinho Quase não subia no horizonte Parecia que estava ficando fraco Anêmico A temperatura caía muito A noite era longuíssima E o dia bem curto E aí logo ele se punha E todos os dias No inverno No hemisfério norte Isso acontece também aqui Só que aqui é o inverso Aqui os dias vão ficando Cada vez mais longos No inverno O dia O dia ficando mais curto E o sol ia nascendo Cada vez mais A oeste Assim Então Quando eles ficavam Imagina se o sol Vai embora A gente fica no escuro E no frio Todo mundo morre Então eles De tanto medir Porque cada vez Que a terra anda Ela dá uma volta Em torno do sol Em média De 365 graus Não é O grau Da nossa circunferência Não tem 365 graus 360 graus Né Nossa circunferência E a terra Dá uma volta Em torno do sol Em quantos dias? 365 dias Ou seja Ela anda Praticamente Um grau Por dia Um grau Por dia Um grau Por dia O que ela anda Em volta Da circunferência É quase um grau Quando ela chega No fim Que vai voltar Para o zero Ela deu 365 dias Dias Então cada dia Eles marcavam O sol Nascia lá No dia seguinte Nascia um grau Mais para cá No dia seguinte Nascia um grau Mais para cá Eles percebiam Que a distância Era fixa Que era a distância Que a terra Percorria Em 24 horas Um grau Na circunferência Eles conseguiam medir Aí quando chegava No dia 23 de dezembro O sol nascia Bem aqui No dia 24 Deveria nascer Um grau Para lá Mas não nascia No dia 24 O sol nascia No mesmo lugar No dia 25 Eles tinham que imaginar Que o sol Teria que nascer Mais um grau Para frente No dia 25 O sol nascia No mesmo lugar Então por três dias O sol não andava Quando nascia Ele nascia Sempre no mesmo ponto Que era o chamado Solstício De inverno Aí o que acontece Eles faziam Eles sabiam Que a partir daí O que começava a acontecer No dia 26 O sol voltava Um grau No dia 27 Voltava mais um No dia 28 Nascia um grau Mais para cá No dia 29 Um grau Mais para cá E cada vez Os dias iam ficando Longos de novo O calor ia voltando A noite ficava Mais curta E o dia ficava Mais longo E a neve Começava a derreter Para vir a primavera Então eles acreditavam Que por eles terem Que por eles terem feito Fogueiras No solstício Eles ajudavam O sol A ficar forte Eles abasteciam O sol Com a chama Das suas fogueiras Para o sol Não esfriar Era uma festa Camponesa Eles vestiam Com aquelas rouponas Eles usavam Coroas Eles usavam Aqueles bastões Eles faziam Todo o ritual Tudo que era Do paganismo Dos camponeses Da festa Que homenageava As forças Da natureza De onde eles Dependiam Aí o que acontece Quando a igreja Assume o comando De todas as coisas Ela Precisa trazer Por causa Da sua vontade De Hegemonia Trazer todo mundo Para o seu seio E uma das táticas Da igreja Foi fazer o que? Foi manter As festas Dos pagãos Nas mesmas Datas Das festas Que eles Comemoravam Como festas Dos cristãos Adotaram As vestes Dos pagãos Aquelas rouponas Aquelas Aquelas Indumentárias Coloridas Aqueles bastões E colocaram O nascimento De Jesus Simbolicamente falando Na mesma data Em que os pagãos Comemoravam A volta Do sol Como eles Consideravam Que Jesus Era o sol Que nascia Para a humanidade Eles vão fazer A festa Do nascimento De Jesus No mesmo dia Dos pagãos Aí os pagãos Vão ficar Todo mundo católico Porque A gente pega As roupas Deles A gente faz A festa No dia Que eles Estão acostumados Em vez de dizer Que é por causa Do sol A gente vai falar Que é por causa De Jesus E eles vão ficar Todos bons Então Os que aceitarem Muito bem Os que não aceitarem A gente corta o pescoço E a partir E a partir daí Os rituais Da igreja Passaram a ser Impostos E aqueles Que não O seguiam Foram Continuar A ser chamados De pagãos Camponeses Esses são Camponeses Esses não são Cristãos E isso virou Um termo Pejorativo O paganismo Aqueles que não Acreditam Nos deuses Da igreja É por esse motivo Mas É apenas Uma discriminação E o que é mais grave Na verdade A igreja Assumiu As festas Do paganismo As roupas Dos pagãos Ao invés Dela criar As suas Próprias tradições Ela usurpou A crença Dos pagãos Para fazer Com que os próprios Pagãos Se tornassem cristãos Mediante Esse estratagema E conseguiu Bastante gente Deixou de ser Até pela ameaça Também Bom, já que a gente Faz a nossa festa No dia 25 A gente Ah, tudo bem Eles também estão fazendo A gente vai ser A gente vai ser Pagão dentro da igreja Ok? Bem Com isto Nós só temos O comentário Da Andréa Da Andréa Daúde Lá de Franca E Ela realça Que exatamente Acontece Para muitas pessoas O que aconteceu Para elas Não entendem Por que estão Fazendo aquilo Porque se O batismo Fosse de acordo Com a tradição Só poderia acontecer Depois que você Está adulto Não com você Criança Agora Se você é batizado Quando não entende Nada Depois tem que fazer Uma primeira comunhão Que você põe Uma asa de pena De galinha E pensa que você é anjo E depois você vai Para a idade adolescente Para ser crismado Para fazer Sei lá Alguma reflexão Para confirmar O batismo Então para que batizar Para que Mas é todo o processo Então o homem Falava assim Você renuncia Sei lá Qualquer coisa Chupar pirulito Renuncio Falava a mãe Falava o pai Falava todos os que eram pais Naquele batismo Que eu estava vendo Falei Ah estou vendo Que renuncia Mas aqui tem que falar Ou seja Você tem Estas artificialidades Misturadas Naquilo que deveria ser Uma coisa autêntica Verdadeira Que coisa linda seria Se nas religiões Dogmáticas O batismo Fosse feito Por pessoas Que estivessem realmente Dispostas a assumir Uma vida já Com consciência Não é? Toda quinta-feira à noite Aqui na igreja De tal comunidade Os que estão Arrependidos Dos seus Dos seus pecados Podem vir aqui Que a gente vai batizar Aliás os evangélicos Nisso são mais autênticos Do que os católicos Porque os evangélicos Batizam A pessoa grande Para mostrar Que ela se arrependeu E é claro Para depois pegar O dinheiro do dízimo dela Mas ainda assim Eles fazem isso Com a pessoa adulta Não mais com a pessoa criança Nesse sentido Eles são mais verdadeiros Ao significado do batismo Bem Na próxima semana Nós vamos começar O capítulo décimo Ocupações E missões Dos espíritos Quem tiver vontade Leia Porque é muito interessante Não é? E vai aprender Bastante coisa Daquilo que está acontecendo E vai acontecer com a gente E nós estaremos aqui Na semana que vem Tratando De aprofundar As visões Que os espíritos Nos estão dando Acerca disto Nós vamos então agora Fechar os olhos Para fazermos a prece Obrigado Jesus Por podermos meditar A respeito Das lições Que os espíritos Nos ensinam Para que nós Aprendamos a discernir A decidir A corrigir E para que saibamos Assumir Nossas escolhas De maneira Madura E consciente Que todos Possamos nos lembrar Que o processo De evolução É para a frente Não é para trás E que quando Aceitamos Testemunhar A nossa fé Diante dos problemas Que às vezes Não resolvemos Como gostaríamos Nós entendemos O que significa Confiar em Deus E na sua bondade Nos lembramos Do próprio Chico Xavier Quando procurado Através do médium Que recebia Doutor Fritz Para que ele fosse operado Daquela catarata crônica Que há décadas O atingia No instrumento primordial Para o seu trabalho A visão Ele diz Não 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 Doutor Fritz Eu sei Que este meu problema É cármico Eu já estou Tão acostumado Com ele No meu olho Nós já ficamos Até amigos Mas se o senhor Tirar da minha visão O problema Daqui a pouco Este problema Vai aparecer Em outra área Que eu não estou Acostumado Porque eu sei Que este é um problema Meu Que eu preciso Enfrentar O dia que a gente Tiver esta consciência Nós confiaremos Em Deus Porque se Deus Quiser nos curar Não precisará De nenhum Doutor Fritz Em um transe Mediúnico Poderá fazê-lo Pelo seu simples olhar Pelos espíritos Que nos conhecem E sabe onde moramos Que reconhecendo A nossa Nosso merecimento Imporão suas mãos E nos limparão Do mal Como aquela mulher Que sangrava Por tantos anos E que apenas Desejava tocar As vestes de Jesus Sem que Jesus Soubesse E mesmo Oculta No meio dos homens Sem anunciar-se E sem enrogar No drama De uma mulher Enferma Que Jesus A curasse Tocando as vestes Recebe a cura Imediata De tal maneira Que o próprio Jesus Interrompe A jornada E se volta Para perguntar Quem me tocou Porque eu senti Que de mim Saiu uma virtude Obrigado Senhor Por nos ajudar A compreender Que não são Os lugares Do mundo Que tem poder É a fé Que nós temos Na justiça Do universo A paciência Que temos Em suportar Os efeitos Dos nossos atos O devotamento Que nós entreguemos A dor dos outros Apesar da nós A vontade De diminuir A aflição Dos nossos semelhantes Esquecendo Da própria aflição Estas são As condições Para que o universo Nos dê a carta De alforria Nos limpe Do mal Da noite Para o dia Obrigado Por nos ajudar A compreender Estas leis E assim Restabelecermos O rumo mental Baseados Nos princípios E valores Do mundo Da verdade Não mais No mundo Da ilusão Do mundo Do casuísmo Ou da vantagem Imediata No mundo Como você ensinou Que representa O novo reino O reino Da obediência Da paciência O reino Da fé Acima De todas As coisas Com muita Gratidão Querido Mestre Nós deixamos Aos teus pés Em silêncio A prece Com a qual Encerramos O estudo Desta noite Pai Nosso O reino Aos teus pés O reino Amém.